Fala consagrados do canal Serginho RG, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e nesse vídeo eu vou falar sobre a importância das botas imperiais para um Guardião Real Redentor pois ela pode ser um recurso bem valioso e pode ser explorado quando você estiver exercendo essa função aumentando mais ainda o seu potencial para tancar. A build do Guardião Real Redentor é focada em pegar o máximo de HP possível juntamente com o máximo de resistência a estados negativos e também reduzir o dano mágico e físico recebido para conseguir exercer bem essa função de Redentor e de tanque do grupo. A bota imperial ajuda nesse quesito aumentando o HP do personagem em 20% e também reduzindo o dano mágico por oferecer o bônus de mais 10 de defesa mágica. Porém, o grande diferencial das botas imperiais por Guardião Real Redentor é essa remoção de 2 segundos de recarga da habilidade Aegis Domini ao aprender a consagração no nível 5 deixando a habilidade apenas com 1 segundo de pós-conjuração. E esse 1 segundo de pós-conjuração é bem fácil de ser removido nos dias atuais diante de tantas opções de equipamentos. Neste caso, utilizei 2 Anéis da Aegis, carta Kiel na Diadema do Paraíso e armadura Eclipse mais 13 fechando menos 100% de redução de pós-conjuração permitindo que eu consiga expamar o Aegis Domini como vocês vão observar ao longo do vídeo. O Aegis Domini é aquela habilidade conhecida por conta do efeito de conceder 150 de ataque utilizando um escudo com 150 de def. entretanto, o Aegis Domini é uma habilidade que no nível 3 ela tem um efeito bastante interessante para o RG Redentor pois como eu falei no início do vídeo o foco do personagem é em alcançar o máximo de HP possível. E esse efeito da habilidade Aegis Domini no nível 3 ele regenera uma porcentagem do HP baseado no refino do escudo então quanto maior o refino do escudo maior vai ser a porcentagem de HP regenerado com essa habilidade e obviamente também quanto maior o HP do personagem maior vai ser a quantia de HP recuperada. Por isso estou utilizando o Coelho Macabre pois é o escudo com maior refino que tive acesso durante a gravação desse vídeo. Como o Coelho Macabre está no refino mais 12 a habilidade irá recuperar 30% do HP do meu personagem como vocês podem observar está com 178k de HP regenerando uma quantia de 53k de HP quando ativar esse efeito da habilidade. E utilizando a consagração esse meu personagem ficará com 360k de HP regenerando uma quantia de 110k de HP não preciso falar mais nada né utilizando este recurso que somente foi permitido com a Bota Imperial por remover esse tempo de recarga da habilidade Aegis Domini a vida do RG Redentor será muito mais fácil pois ele não precisará botar absurdos de consumíveis para tancar e abre diversas possibilidades na sua gameplay que podem ser exploradas. Esqueci de avisar que também estou utilizando o Coelho Macabre porque ele não deixa interromper a conjuração das minhas habilidades efeito extremamente necessário para Aegis Domini como também para Redenção Consagração Prestígio Divino que são habilidades que a conjuração pode ser interrompida caso você não esteja utilizando algum equipamento que ofereça esse efeito. Espero que tenham gostado dessa dica e vou deixar uma gravação em que tanquei o Andarai Sombrio por mais de 2 minutos sem precisar utilizar nenhum consumível de HP enquanto meu amigo Jorge matava ele de Renegado utilizando o Disparo Cripo. Isso só foi possível por conta do spam do Aegis Domini através da Bota Imperial e também porque o Prestígio Divino estava me oferecendo 74% de chance de esquivar de habilidades mágicas o que me possibilitou esquivar da esquiva de gelo do Andarai Sombrio por 3 vezes. Fique com esse replay e até a próxima oportunidade, meus consagrados! E até a próxima! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal